Esse meu coração que mal se mole Está clamando por ela todo dia Precisando da sua companhia E eu não aperto o pudim e rocomole Para que ela venha e que console E essa lágrima cruel que está perdida E se ela for madalena arrependida Eu sou seu boanejo e vou atrás E eu não sei o que é que faço mais Para tê-la de novo em mim Eu procuro demais me proteger Para ver se apago da lembrança O seu corpo bonito de criança E sua boca que deu tanto prazer E outro dia vieram me dizer Que de outra ela está sendo querida E eu não sei se exceta na bebida Ou coloque um anúncio nos jornais Eu não sei o que é que faço mais Para tê-la de novo em minha vida Ela foi minha deusa e minha fada Rapunzel do meu tempo de ilusão Mas um dia mudou de opinião Igual se engana mandou-se pra estrada Eu não posso mais nada Eu não posso mais dar do que um nada Uma casa que tem na avenida Tem velhete que seja colorida Nem por isso ela pensa no meu cais Eu não sei o que é que faço mais Para tê-la de novo em mim Ela foi uma simples companheira Que vestiu o meu corpo de paixão Para sempre guiou um coração Que a seguia assim muito primeira Depois disso fiquei na ruedeira Minha alma está muito ferida Que depois que eu perdi essa jazida Nunca mais achei outros minerais E eu nem sei o que é que faça mais Para tê-la de novo em minha vida Minha noite se torna em pesadelos Nem que eu leia de verbo e alfarrado Sem ter mais a quentura dos seus lábios Mas se eis que existia em seus cabelos Se eu falo, ela liga os meus abelos Se eu faço ameaça, ela duvida Se eu gritar, ela não se intimida Leva a vida do triste, leva em trás E eu não sei o que é que faço mais Para tê-la de novo em mim Para mim ela foi bastante honesta Porém eu não lhe dei tanto valor Foi por isso que morreu nosso amor E um favor Cristo mais ainda me presta Ela hoje está de festa em festa Viciou-se no fumo e na bebida E ainda desfila na avenida Com um homem na frente e outro atrás E eu nem sei o que é que faça mais Para tê-la de novo em minha vida Para ter novamente essa mulher Eu não sei se é problema de dinheiro Não prometo ser só seu pioleiro Seu piloto avião ou seu chopé Tudo quanto prometo ela não quer E eu perco essa jura prometida Mas jurei a Maria concebida Não desisto dos planos que ela faz E eu não sei o que é que faço mais Para tê-la de novo em mim Minha alma tristonha ainda chora Minha vida não se encontra boa Minha cama ainda falta uma pessoa Que era o brilho que tinha em minha aurora E depois que aquela foi embora Minha alma está triste e doída Me disseram que está oferecida E o que eu faço pra ela Ela não faz Eu nem sei o que é que faça mais Para tê-la de novo em minha vida Resistência já está chegando ao fim Todo tempo que eu faço está perdido Que ela não atendeu ao meu pedido Pra voltar a ser rosa em meu jardim Não me adora também do camarim Falta gelo no copo de bebida Falta gosto no prato de comida Falta claro do lampião a gás E eu não sei o que é que falta mais Para tê-la de novo em mim Aplausos para Ivanildo Vila Nova e Severino Feitosa Concluindo o mote E depois simplesmente Por favor Fui